Presidente Partido CNRT, Kairala Sanana Guzman, declara assunto ne e a sede nacional CNRT, Bairro dos Grílios, semana ne. Líder carismático ne hateten entre órgão Estado-Hat, Haneçam Presidente República, Parlamento, Governo e Tribunal, nebe Hamrik Haneçam Ayrin Estado-Uniang, começa na doco, tamba violação barra, balei Sira, no liliu Constituição, nebe líder Sira Rasek Makalo. O decisão roto se órgão Justiça Nian, hamos dúvidas. Ato continua a ferir lei Sira e Timor-Leste, tamba presidente CNRT, né, mas desconfia, envolve conflito, interesse e decisão. Mas simona suratica da guerra de Lavalé, né, presidente da República. Segundo, tamba roa Assalto-Iranassá, no Parlamento, Torre Goaná. Ida falei, juiz Sira, primeiro, tamba nessa senhora do Sampaio de Han, Abel, onde toque, juiz Rua Hanebá, né, sina Rua Nelain, é uma quadrofe de línia, olha, há lá toa Hanebá, mas sociedade moça usou ela, que tá aí o conflito de interesse escari. Mas, no da partida, né, idê defini-conciência, mas, idê nenê, mos, corochei lá, tamba dit, ouinhautimei lá, agora, se lhe der atrofia de limos, o santo ano. Tamba interpretação, né, conforme lá na. Mas, que nunê, líder carismático, né, apela, bo povo, aturrakmático, onde acompanha a situação. Nunê, e mos, ex-guerilheiro, né, fomos apreciação, ba chefe estado maior, FFDT-li, mas, o general, Lere Anantimor, tamba continua a garante estabilidade, neutralidade e a situação política atual. Nunê, mos, o subapenite ele, atumante neutro, rode garante estabilidade, e a timor-leste. O general, a jovem síndica de Nemos, a companhia, ao de vez de ter, estamos a força círia neutral. Tem que ser, não tem? Problema político, problema alçado, força círia, levele neutral. Polícia Maguireva, o ronor de ba, o ronor de ba, mas, o subapenite polícia moça, tem que ser neutral. Política, política. Não é bem? Então, a força rua, nem uma coisa neutral de dia, a nem é, pode ser lá. Lá, tamba. A decisão final, se ia por, 2002? 22. 2022. 2022, que ele é presidente fúmida, que a cara aqui não está tendo para ir lá, não se nem? 2023, que ele partiu, ele não veio até na Ucum. Antes, né, partido CNRT, já tamo na petição, para o Tribunal da Lá Rua, o de rússio legalidade, para o ato, presidente da República, Francisco Guterres Luolo, durante o impasse político, mas, para a petição, se não, no Tribunal Indefere Roto, inclui recursos, o presidente do Parlamento Nacional, 60, a Raul Noé Amaral, nebe Haruka, e a semana, né, rode rússio legalidade, ba processo, votação, ba Aniceto Guterres, no dar presidente do Parlamento, maibé Tribunal, rússio ricas, lesitimidade, ronuné, CNRT decide, sa oposição, rode acompanha, no reindecisão, o si povo, ia a eleição presidencial, tinanriunrua, ruanulo, ressinrua, no eleição geral, ia tinanriunrua, ruanulo, ressintolo. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Xiemen.